Olá, amigos! Essa é uma área restrita. Proibida a entrada. Território de monstros zumbis. Que lugar é esse? Perigoso? Fora dos limites? Eu adoro o perigo. Como faço pra entrar? Vou entrar escondida. Toma cuidado. Aqui pode dar errado. Esse lugar é incrível. Quem está aí? Uma turista? Tão linda! Vamos transformar você numa zumbi. Desculpe, querida. Socorro! Adivinha de que cor vamos pintar a boneca? Cinza! Pinte os olhos. Recorte o molde. Experimente a roupa. Adicione um colarinho. Coloque um chapéu. Agora o Zoo Keeper tem uma namorada. Valeu, Lalilu! Olá! Eu tô tão feliz. O que é esse que você tem? Ah, só um brinquedo. Eu sou o Zoo Keeper. Você é tão engraçado. E você é linda. Ah, eu quase esqueci. Bem, bem. Exatamente o que precisamos. Isso é pra você. Opa, que estranho. Tão perfumada. Ah, minha mão! Ops. Aqui está. Obrigada. Vamos dar um passeio? Eu posso te abraçar? Zoo Keeper, esse é o seu chapéu? Conheça a Ritchie. Prazer em te conhecer. Quer acariciá-lo? Que fofo! Sim, eu sou! Vamos dançar, meu amor? Você os vê? Zumbis! Corre! Vamos fazer um presente de casamento. Remova o excesso. Cubra com tecido. Retire a mão. Pinte de cinza. Almofada macia. Para uma cerimônia zumbi. E eu também quero fazer isso. Gostei da ideia. Meninas, vocês estão prontas? Eu peguei. Zumbis! O que tem de errado com elas? Não se importe. Uma gravata borboleta. E um anel. Cásinos! Parece que eu não tenho escolha. Você aceita ser minha esposa? Que lindo! Segure este buquê. Vamos experimentar. Tão brilhante! Eu te amo! É melhor eu correr. Quem quer casar? Pronto? Pega! Meu! Temos um novo casal. Parabéns! Muitas felicidades aos noivos. Precisamos de um gato sorriso. Pegue um fio. Faça uma moldura. Encontre um pouco de papel alumínio. Anexe por cima. Cubra com massinha. Adicione orelhas. Pinte com um pincel. Desenhe uma boca. Vamos deixar a família Zumbi feliz. Não é preciso de donos. Vamos esconder numa árvore por enquanto. Não está mais à venda. Agora a casa é nossa. Vamos avançar rapidamente. Abrindo a porta. Hora de arrumar. Tudo vai brilhar. Opa! Que bagunça. Vamos limpar. De quem são essas pegadas? Quem poderia ser? Ah, bem. Vou limpar o chão. Perfeito. Quem está aí? Querido, você ouviu isso? Provavelmente não. Escreva nos comentários quem está fazendo barulho. Estranho? Vou seguir o som. Esconda-se rapidamente. Talvez seja um fantasma. Quem está escondido aqui? Vamos ver. É você? Gatinho fofo. Venha. Você não é nada assustador. Tão adorável. Você vai ficar conosco? Querido, olha só o que eu tenho. Nossa, animal de estimação. Hora de descansar. Também precisamos de um bebê. Tudo no seu tempo. Você pode verificar minha barriga? Cresceu um pouco. Redeite-se, por favor. Vamos dar uma olhada. Você está esperando um bebê. Posso tirar uma foto? Deixa eu imprimir. Alguns segundos. E pronto. Que pequenininho. Precisamos de uma moldura. Vamos fazer uma. Escolha um palito. Marque o comprimento. Cole as peças. Uma linda surpresa para o Zookeeper. E aí vem ele. Querido. Sim, querida. Tenho novidades para você. O que é isso? Escreva nos comentários o que você acha que eu estou escondendo nas minhas costas. Você vai ser papai. Incrível. Tem um bebê aí? Vamos pendurá-lo como lembrança. Vamos precisar de uma escada. Local perfeito. Está pendurado direito? Acho que começou. O quê? Já? Onde está minha mão? Vamos para o hospital. Eu vou te ajudar. Depressa. A bebezara vai chegar em breve. Vamos mudar o visual. Tom de preto. Pinte o cabelo. Cora as bochechas. Pegue papel de espuma. Recorte com cuidado. Experimente o vestido. Embrulhe isso. Os pais mal podem esperar para ver a filha. Precisamos de uma médica. Ela não está se sentindo bem. O que aconteceu? Estamos esperando um bebê. Fica calma. Eu vou te ajudar. Siga-me. Até mais, o Keeper. Eu te aviso. O que eu devo fazer? Papai, vem cá. Vou te mostrar o bebê. Os bebês estão nos berços. Que adorável. Mas qual é o meu? Espera um pouco. Deixa eu ver. Esse ou esse? Nenhum deles. Ai, agora eu me lembrei. Aqui está sua filha. Ela é linda. Uau. Aqui está. Eu sou seu pai, pequenina. Vocês já se conheceram? Ela se parece com você. Hora de ir para casa. Parabéns. Que família maravilhosa. Vamos fazer o vilão. Cubra com papel espuma. Meu capacete está pronto? Sim. Bela o tecido. Marque com travessões. Costure. Adicione uma calça. Nice. Estar descalço é desconfortável. Vamos experimentar. Anexe. Adicione alguns detalhes. Feito. Que dia adorável. Ótimo dia para um passeio em família. Ufa. Está quente. Estou de olho em vocês. Quer um sorvete? Sim. Tão refrescante. Não se importe comigo. Oh, oh. Eles estão perto. Vou me esconder atrás da árvore. Vamos sentar no banco? Sim. Eu gosto daqui. Vou observar. Momento perfeito. Hora de agir. Jo, vou ir. Você se sujou. Finalmente. Você é minha. Pequena. Ela se foi. Querida. Você está aqui? Você encontrou? Nenhum sinal das horas. O que devemos fazer? Precisamos de um megaphone. Cale uma tampa. Pinte de vermelho. Vai ajudar a encontrar a bebê. Ela não foi encontrada em nenhum lugar. Não chore, meu amor. Não conseguimos encontrá-la. Tive uma ideia. Vamos colocar pampletos. Você pode ajudar? Claro. Perfeito. Os pais não desistem. Agora vamos tentar isso. Quem viu a bebê Zara? Você a viu? Não. Você pode nos ajudar. Gumbis. O megaphone não ajudou. Onde está nosso pequeno? O que aconteceu? Zara está desaparecida. Eu vou encontrá-la. Siga o cheiro. O cheiro é o mesmo aqui. Vamos ver. Não. Você está errado. É só um peixe. Não conseguimos encontrá-lo. Vamos pensar em algo. Aproveite essa refeição, Fluffy. Precisamos de uma gaiola. Pegue uma peneira. Cubra as bordas. pincha de cinza. Decore com papel espuma. Eu aceito. Coloque aqui. Agora Zara. Me solta. Fique na jaula por enquanto. Eu vou descansar. Fique quieta. Como eu faço pra sair? Eu vou me espremer. Um pouco mais. O que tem de interessante aqui? Encontrei uma coisa. Adoro cortar. Surpresa. Pequenos filhos. Agora você está linda. Qual é o problema? O quê? Olá. Um zumbi. Láve-me. Pensou que eu não iria te encontrar? Toma isso. Me deixe em paz. Pegue o estojo dos fones de ouvido. Pinte de amarelo. Scove. Zara estará em casa em breve. Parapampão. Que bagunça aqui. Vamos consertar isso. Olha o que eu posso fazer. Pare com isso imediatamente. Já chega. Quer um pirulito? Claro que sim. Deixa eu dar uma lambida. Pegue você mesmo. Tudo bem. Te peguei. Me deixa sair. Claro. Só que não. Parece que chegamos. Espero que eles fiquem felizes em vê-la novamente. Quem está aí? Leve sua bebê de volta. Ela foi encontrada. Nosso herói. Entre. Que surpresa. Minha querida filha. Sentimos tanto sua falta. Felicidades. É ótimo ter novos amigos. Pegue alguns love pets. Corte o excesso. Cabelo interessante. Precisamos de um cabeleireiro. Ah! A orelha do gatinho está danificada. Costuras. Uh, parafusos. É o gato de Frankenstein. Cara cansada. Suja. Conecte os eletrodos. Descarga. Ele está vivo de novo. Nosso gatinho explora o mundo novamente. Que brincalhão. O que está nessa sepultura? Quem descansa aqui? Kitty começou a cavar. Uh, uma névoa mística. Acordamos alguém? Muitas coisas quebradas. Vamos escolher? Que tal essa cabeça? Pinte de menta. Desenhe costuras. Visual clássico de zumbi. As tranças estão prontas. Essa vela vai ser útil. Mude a forma. Veja isso. Seu cérebro, senhorita. Opa, perdi. Essa orca tem os melhores tecidos. Perfeito. Vamos usar. Essa garota é super rica. Se é uma rainha zumbi, não é tão ruim. Ah, você pode ver uma mão. O que aconteceu aqui? Dormi também. Por que você me acordou? Estou diferente nessa foto. Kitty fugiu. Lily está cercada por aranhas. Crânios cheios de dinheiro rastejaram no chão. Ah, o que está acontecendo? Você é a nossa amante no submundo? Você fez uma fortuna. Não me importo de ser um zumbi agora. Ahá, chuva de dinheiro. Bem-vinda ao mundo dos vivos. Carte o isopor. Desenhe um monumento. Tenha muito cuidado com a faca. Fundação. Fica aqui, boneca. Você vai receber uma roupa de anjo com guardanapos. Aqui estão as nossas asas. Vamos tornar mais rica. Pinte de ouro. Sombrei levemente. Essa lápide é destinada a uma pessoa muito rica. Vida rica. Cemitério não é um lugar muito apresentável. Precisamos de uma nova estátua. Olá, entrega. Estarei esperando, obrigada. Senhorita, isso é pra você. Uma árvore? Mas eu pedi uma lápide. Olhe, se você encomendar lápides de luxo, você ganha bônus da nossa empresa. Lily está em uma jiboia. Uh, um chapéu novo. Tantas coisas. Ok, não é tão ruim. Aqui está a lápide. Perfeito. É ainda melhor do que eu imaginava. Ela está finalmente satisfeita. Ei, amigo. Um abraço. Hug. Opa, esqueci minha máscara. Sou um zumbi agora? Ah, sim. Precisamos mudar o visual. Vou levar o vestido. Cabelo também. Pinte a pele. Adicione sombras com giz. Adicione costuras. Muito natural. Vamos mudar os olhos. Opa, saiu um olho. Vamos criar o cabelo de Andy. Uma vela? Hum, não é um material muito bom. Vamos fazer um top. Saia. Uh, remendos. E sujeira. Corte a gase. Jogue no barril. Um par de giz de cera. Capa perfeitamente suja. Um destino diferente. Aguarda a nossa garota. Vamos descobrir em breve. Hein? Bom dia? Boa noite. Ai, meu olho. Hi there. Hey. Yee-haw! Oh, no. Bela capa. Minha spider decorou seu cabelo. Que som é esse? Porco demoníaco tá comendo flores. Ah, vai embora. É meu. É meu. Obrigado, gatinho. Quer me fazer companhia? Agora a Andy não está mais sozinha. Pulseiras? Oh, não. Um fio. Precisamos de um pedaço. Faça ossos. Um conjunto inteiro. Pinte de preto. E agora? Uma teia de aranha. Faça uma cadeira de ossos. Deixe sujo. Nessa mobília parece estranha. Andy se estabelece no cemitério. Não há muitos móveis. Bom menino. Pega. Mais? Boa ideia. Eu vou fazer uma cadeira. Assim que eu macio. Ah, você me ajudou tanto. Ser criativo ajuda muito quando você não tem muito dinheiro. Esmaga a bola. Pega a massinha de modelar. Enrole a peça de trabalho. Divida as metades. Enrole salsichas finas. Passa dobras. Muito natural. roxo. Cérebro rosa. Adicione decoração. Uma coleção de cérebros de designers. Meu apelo a libtom. Meu apelo a libtom. Uma ordem muito interessante. Lily está desfrutando da sua riqueza. Esse chapéu já não me entusiasma. Eu tenho uma teia no meu cérebro. Eu tenho uma teia no meu cérebro. Feito. Senhorita, vou te ajudar. E quanto a isso? Lindo. Mas muito pesado. Esses são maravilhosos. Ai, meu cérebro está fervendo. Esses são espertos demais. E quanto a Lali Vitom? Hum, é design. Meu tamanho. Perfeito. Todos estão aliviados. Belo escudo. Pérolas inteiras. Ah, eles são menores agora. Muito pequeninos. Que tal um pouco de mágica? Agora temos um verme. Parece apetitoso. Para zumbis, é claro. Vamos ficar prontos. Adicione um slime. Vamos mexer o nosso prato. Vermes em molho? Gostoso. Vamos colocá-lo numa jarra. Feche bem. Adicione um laço. Torne mais velho. Esse frasco ficou muito tempo no porão. Vamos para a casa de Indy. Ótimo. Uma cesta cheia de maçãs. Hum, cheira pudre. Adorei. Com minhocas? Exatamente o que eu preciso. O que mais eu devo cozinhar? Comida enlatada. Receita da vovó. Indy é cheia de surpresas. Os zumbis têm um gosto especial para a comida. Papelão grosso vai ser útil. Desenhe caixões. Crie peças de papel de espuma. Bele o fio. Decore com fita. Sua paleta quebrou. Vamos fazer um fantoche. Vamos encher o molde com blush. Blush macio. Chanel para zumbis ricos. Quem quer bochechas vermelhas? Lily está se preparando para o seu encontro às cegas. Estou animada. Eu quero parecer perfeita. Ah, eu preciso de um pouco de blush. Quem é essa beldade? Chapéu? Adeus. Onde ela está? E se ela não vier? Brian? Ah, assim sou eu. Oi. O casal começa a conversar. Clima bom, né? Mas esse vento não gosta disso. E ele tirou meu chapéu. Ah, cérebros. Brian fugiu. O que aconteceu? Garota estranha. Vamos quebrar a garrafa. Corte o pescoço. Feche o buraco. Bastões serão úteis. Adicione ao banho. Aplique pistola de cola quente. Uau, assustador. Olha essa cor. É ácido. Pegue um pouco de musgo. Adicione uma placa tóxico. Adicione um toque. Enche a banheira com slime. Os zumbis têm suas próprias maneiras de relaxar. Nossa lindinha está ocupada. Meu encontro deve ser ótimo. Preciso me cuidar. Ah, já sei. Vou tomar um banho de ácido. Vou me sentir como nova. Um pouco mais. Toxidade perfeita. Formiga. Eu me sinto ótima. Drac, é você? Não consigo ver. Deixa eu limpar. Pronto. Lindo. Parece que o encontro deles está indo muito bem. Tantos detalhes. Isopor. Vamos fazer um anel. Corte o fio. Dobre. Adicione ouro. De quem é essa gaiola dourada? Ninguém fica na jaula há muito tempo. Oi, Kitty. Olá. O animal de estimação gosta dessa gaiola dourada. Pássaro que morava lá. Bebê. Alguém deve ter procurado por você. Vou levar para o dono. Oi. Esse é o seu gato? Ele veio até mim. Ele é tão brincalhão. Obrigada. Você é tão linda. Você também é linda. Graças ao gato, as meninas se tornaram amigas. Lowball surpresa. O que encontraremos lá? Abre. Que emocionante. Nossa, é uma boneca. Lali, cabra. Pequenas asas nas costas. A pequena Draculaura vai assustar a cidade. Essa melodia me dá arrepios na espinha. Meu cabelo, não. Querida, vem aqui. Que tal um bolo? Funcionou. A filha dele se acalmou. Agora é hora de dormir. Mas não por muito tempo. E a morceguinha. A pequenina adormeceu de cabeça pra baixo. Os morcegos fazem tudo do seu jeito. Pegue o fio. Corte laços. Um pouco de tinta. Pequenas aranhas tecem rendas. Estique a cobertura do guarda-chuva. Decore. Esse guarda-chuva gótico vai te proteger do sal escaldante. Draculaura saiu pra passear na floresta. Ai, tá tão quente. Ah, não. O sol. Preciso me esconder. Senhor cogumelo, me abrigue. Isso não é suficiente. Talvez embaixo da árvore? Não. Eu vou ter que me cobrir com uma teia. Oh, oh. Eu tô presa. A aranha ajudou a se libertar. Obrigada. Ah, essa folha não ajuda. A aranha fez um presente pra ela. Nossa. Guarda-chuva rendado. Agora eu não vou ter medo do sol. Olá, morcego. Olá, olá. Pegue um lápis. Adicione cor. Tecido rosa. Um molde. Um colete novo. Uma saia fofa. Falta alguma coisa. Isso tá certo. Botões. Pinte as botas. Perfeito. Draculaura é uma adolescente estilosa. A vampira tá atrasada pra escola. Mostre seu dever de casa. Quem vem primeiro? O encanto vem agora. Planta carnívora. Apareça. Feitiço de neutralização. Nada mal, nada mal. Agora é a minha vez. O que ela tá fazendo? Um cachorrinho zumbi. Bravo! A pontuação mais alta. Sugira um nome pro cachorrinho. Escreva aqui embaixo nos comentários. Pegue o papelão. Monte a estrutura do caixão. Pinta na tampa. Uma janela de ventilação. Adicione uma etiqueta de nome. Um armário espaçoso. O dia dos namorados tá chegando. Michael tá apaixonado por Draculaura há muito tempo. Eu vou encher o armário dela com cartões de dia dos namorados. Mas, shh, é segredo. Ah, sim, eu vi tudo. Vou estragar os planos dele. Abaixa, dia dos namorados. Que pegadinha. Me pergunto quantos cartões eu recebi. Vamos conferir. Nenhum? O que aconteceu? Eu enchi todo o armário com cartões de dia dos namorados. Olha só o que eu encontrei. Ai, eu já entendi. Você quer no encontro? Ai, que prazer. Pegue um cobertorzinho. Prepare o papel. Uau, páginas coloridas. A capa está no lugar. Um álbum fofo para fotos memoráveis. Bem-vindo ao estúdio fotográfico. Crianças, juntem-se. Fiquem no cenário um de cada vez. Façam uma pose. X! Próximo. Próximo. Dráculaura. Me dê um sorriso. Como é possível? Ah, certo. Você é uma vampira. Aproveite seu álbum. Mas onde eu estou? Ah, vampiros não aparecem em fotos e espelhos. Pegue uma boneca quebrada. Encontre a cabeça certa. Um par de presas. Vamos mudar a roupa. Coloque o molde sobre o tecido brilhante. Desenhe uma teia de aranha. Coloque a saia. Uau! Uma capa nas costas. Uma boinha estilosa. Dráculaura está uma beldade. A garota vampira veio ao hospital para ser vacinada. Estou tão nervosa. Aqui dá medo. Oh, meu Deus! Venha para o consultório, por favor. Não, eu não estou pronta. Volte, vai dar tudo certo. Ai, é a minha primeira vez no hospital. Não há com o que se preocupar. É só uma agulhinha. Ok, sweetie. Ai, uma agulha. Obrigada. Senhorita, você está bem? Sim. A injeção? Desculpa. É hora de irmos. Pois bem. Vamos tirar a pulseira. Faça uma trança. Enrole num palito. Uma nova rede de borboletas. Ela está atrasada. Há uma garota por perto pegando borboletas. Não há como escapar da rede. Uau! Desafio aceito. Te peguei. O que está acontecendo? Me solta. Querida, foi só mal entendido. Ah, minha rede. Devolvendo? Aqui tem um servete. Obrigada. Vamos continuar nosso encontro, querido. Vamos fazer uma lápide. Aplique cola quente. Molde o baixo relevo. Enveleça. O musgo está crescendo em todos os lugares. Um monumento antigo. Precisamos encontrar o túmulo da minha avó para conseguir a benção dela. Ah, essa é minha amiga. Vamos passar, companheira. A aranha abre o caminho. Eles chegaram ao túmulo. Chegamos. Vovó, por favor. Nos dê sua benção. Vovó, prova. Aceita se casar comigo? Oh, sim. Um casamento está à vista. Enrole uma folha de papelão ondulado em um cilindro. Dobre um arco. Muitas flores delicadas. Um arco de casamento vai enfeitar a nossa importante cerimônia. Os heróis estão correndo para o casamento. Aqui estão eles. Parabéns. Vocês são um casal maravilhoso. Tão gentil. Suas alianças de casamento. Meu amor, você aceita ser minha esposa? Sim. Vou jogar buquê da noiva. Vamos tirar uma foto para lembrar. Para a nossa lua de mel. E aí, pequenina. Você está tão suja. A plasticina vai ser útil. Adicione um pouco de cor. Pastel preto. Suja a figura. Ah, não. O coelho poderia ser um zoom. Be? O meu cesto está vazio. Ah, um cogumelo. Opa. É um agarico mosca. Eu não posso comer isso. Ei. Ah, quem foi? Oi, coelhinho. Você é tão fofo. Espere. Não coma o agarico mosca. Ah, o que tem de errado com as minhas mãos? Vamos pegar uma boneca. Destaque os olhos. Use um pincel. Lábios rosados. Desenhe algumas veias. Adicione um pouco de esmalte. Ah, o vestido está coberto de sujeira. Experimente. Coloque uma peruca. Elza foi vítima de um surto de zumbis. Estou com fome. O que aconteceu? Oh, minha cesta. Agora é sua. Obrigada. Ah, não me sinto bem. Que barulho é esse? Elza, você me acordou. Oh, meu Deus. Você está bem? Você parece tão pálida. Suas mãos estão geladas. Até seus cílios estão congelados. O que está acontecendo? Sente-se, mana. Toma um pouco de água. Você está horrível. Como podemos ajudar Elza? Um pote. Anexe-me sangas douradas. Estrascolantes. Uma alça. Uau, pó rosa. Pompom fofinho. O pó vai refrescar a pele. Vamos experimentar. Elza, olha só o que eu encontrei. É você, querida. Você se reconhece? Ah, não, Elza. Vamos passar pó em você. Ei, o que está acontecendo? O que você está fazendo? Elza, você está toda azul. Você não se parece com você mesma. Eu posso ficar empurrado também? Só o nariz. Assim. Vamos adicionar algumas bochechas rousadas, mana. Essa é a verdadeira Elza. O boneco de neve se desfez. Vamos tirar a cabeça. Adicione um pouco de textura. Adicione detalhes. Os olhos ficaram vermelhos. Monte o boneco de neve. Gotas de cola quente. A doença zumbi também o atingiu. Olof, agora você também é um zumbi. Dois zumbis? O que eu faço agora? Oh, não. Ai, Olaf. Onde é que você vai? Espera. Eu vou cobrir você de neve. Como você se sente? Ai, toma cuidado. Seu nariz. Ah. É um nariz de um zumbi e eu estou infectada. Ainda não há sinais. É melhor eu colocar uma máscara. Assim não vou infectar ninguém. Escolha alguns canudos. Conecte-os. Use uma lâmina. Insira um alfinete. Isopor. Embrulhe em papel e espuma. Decore com um molde. O termômetro vai mostrar a temperatura exata. Vou virar um zumbi. Onde está? Aqui não. E aqui? Aí está. O termômetro. Vou medir minha temperatura. Ai, eu já estou com febre. Preciso me acalmar. Bem melhor. Ah, não. Vamos verificar seu estado. Ok. O termômetro diz que você é um zumbi. Vamos ver você também. Ah, Elsa. Você também é um zumbi. Como eu posso curar você? Uma pequena caixa vai ser útil. Molde de plástico. Cola quente em ação. Esquematize a forma. Picos de gelo gigantes. Anexe os detalhes à base. Crie os apoios de braços. Um incrível trono de gelo. Talvez você se sente aqui. Svin, você dá uma corona para eles? Ops, colisão. Não se preocupe. Eu vou recompor vocês. Uau, o que você achou desse novo trono? Nhan, aproveita o momento. Toma cuidado. Vou levar vocês até a bruxa. Ela vai ajudar. Vamos, amigos. Vamos. Uma mão com olhos. Vamos pegar emprestado. Cubra com massinha. papel de espuma preto brilhante. Pó de glitter rosa para as unhas. Uau. Um olho voador. Vovó bruxa está entediada em casa. Alguém está vindo, você disse? Xoxo, sai daqui. Espera, precisamos da sua ajuda. Eles se transformaram em zumbis. Deixe-me ver. É hora de um pouco de magia. As bagas vão curá-los. O olho vai te levar até a lápide. Obrigada. Bloco de zopo... Marcador. Corte. Adicione um pouco de textura. Envelheça. Retratos em molduras. Por aqui, por aqui. Onde estão Elsa e Olaf? Gente, rápido. Olha a ponta para uma lápide. Vamos ver. São nossos pais. Mãe, pai. Come essas frutas. Como você se sente? Muito melhor. Come um pouco mais. Não somos um zumbi. Obrigada, mana. Eu estou tão feliz. Pegue um pouco de massinha. Polly. Palito de madeira. Anexe a figura. Mais sorvete. Lembra quando eu estava andando tipo... O importante é que você está saudável agora. Ouviu isso? Que música é essa? Oba! Alguém quer sorvete? Eu estou pronta. Eu também. Qual escolher? Eu quero esse. Espera. Esse sorvete é estranho. Gosto do globo ocular. Não se preocupe. Coma. Eu comi o meu. Olaf, você está bem? O que aconteceu? Eu disse para você não comer. Era brincadeira, meninas. Foi uma pegadinha. Eu disse para você não comer. 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 Tchau.